Os fios, com essa chapinha aqui, que é uma chapinha que também eu acho muito boa, que é a chapinha, olha, eu ganhei essa chapinha, é, mundial, tá vendo? É nossa. É mundial, e ela não esquenta muito, então não corre o risco das amadoras aqui dessa casa se queimar. De tirar o suco do cabelo, de até cabelo, etc, tal. Gel em coisa, dá susto da mãe, com o nosso conjunto das empresas Tia Dani, a única empresa que você vai precisar.